Fala rapaziada, mais um vídeo começando no canal, mano Se você é novo já se inscreve, eu sou o Pezoca Seja bem-vindo a mais um vídeo, tamo junto é nóis Então fala rapaziada, já estamos iniciando mais uma gameplay aqui Espero que vocês gostem, já deixa o like e se inscreve aí, demorou Tamo num acesse ranqueado aqui, já tô mestre E é o seguinte rapaziada, muitos de vocês me perguntam ainda Porque eu ainda não virei influenciador da Garena, tá ligado? Eu acho, eu acredito que isso seria um sonho de qualquer pessoa que joga Free Fire, sabe? Mas não é bem assim, tá ligado, Tropa? Eita, esse aqui já ia tomar um de palmoço A gente sempre tenta buscar, tipo, melhorar, tá ligado, Tropa? Procurar evoluir, crescer Isso não só na área do Free Fire e do Gamer, sabe? Tipo, eu acredito que a gente tem, cada um tem o nosso sonho E a gente sempre vai atrás, certo? Só que rapaziada, dá pra ser um influenciador da Garena, mano Tipo, eu já fui atrás pra saber como que funciona Entendeu? Tipo, eu perguntei pra pessoas que sabem, mas Tipo, cada um fala alguma coisa, entendeu? Tipo, aí a gente fica meio assim sem saber Poxa, cadê esse cara? Aí, Tropinha Ai, tomou famoso esse Mas aí, Tropinha Eu acabo, tipo, ficando meio indeciso, tá ligado? Eu sei que precisa ter um número bom de inscritos E um número bom de seguidores no Insta, tá ligado? Mas não é fácil, entendeu, galera? A gente tenta sempre crescer E tenta não depender de ninguém, tá ligado, Tropa? Porque quando eu comecei no YouTube Pra quem tá algum tempo acompanhando eu Tipo, comecei lá pra 2010, 2011, tá ligado? Porque eu já tinha outros canais Porém, tipo, ninguém pegou na minha mão e falou assim Mano, você tem que ir assim, tem que ir por ali e tal, tal, tal Mano, você tem que ir, tipo, ir descobrindo sozinho, tá ligado, Tropa? Ninguém vai pegar na sua mão e falar que tem que ser assim Claro que vai ter pessoas que vão te ajudar, entendeu? Tipo, você nem vai esperar Mas, mano, você não tem que depender de ninguém, entendeu, Tropa? Não tem que depender de ninguém, velho Cadê esses caras aqui? Cadê? Entendeu, Tropa? Então, eu já mudei o nome do canal Eu deixei o nome Pezoca Porque eu sempre joguei Free Fire Então, assim, sempre vou continuar postando os vídeos de pipa E sempre vou continuar jogando Free Fire Só que... Eu acredito eu que, tipo, a Garena tem que entrar em contato com os influenciadores Não é a gente que tem que ir atrás, tá ligado? Cadê esse cara? Então... Eita, o meu gelinho Preciso de trocar o gelo, Tropa Eita Eu mostro que dói isso aqui Fui de bocão, fui de bocão, fui de bocão Entendeu, Tropa? Então, eu acho que é a Garena que tem que ir atrás da gente Pra, tipo... Pra falar se você mesmo é capacitado Se você mesmo tem uma coisa assim Que você, tipo, merece ser influenciador, tá ligado? Então, Tropinha Mano Eu acho muito difícil Não só eu que já tenho um número bom de inscritos Podemos dizer assim Mas qualquer... Eita, capa do caramba Mas qualquer pessoa, tá ligado? Tipo, conseguir virar um influenciador da Garena, mano Porque, mano, imagina Você lá com o Ban Angelical Você ganhando salinha Você ganhando as coisas novidades da Garena Mano, isso daí vai ser sensacional, tá ligado? Tropa Então... Eu acho, mano Que vale muito a pena você correr atrás e esperar, tá ligado? Porque... Mano, você é louco É outro patamar, tropa Caramba, minha tropa Eu não sei o que eu fiz aqui, tá ligado? Mas é isso, família Eu acho que... Se você tem um sonho, velho Você tem que ir atrás, tá ligado? Independente de tudo Não é fácil, minha tropa Eu falo pra vocês Não é fácil, mano Tem que ter constância, tá ligado? Tem que ter determinação Tem que ter força de vontade, mano Senão... Não adianta, tá ligado? Se você, tipo, falar Ah, mano, fazer um bagulho Porque vai dar dinheiro Mano, nada Não é fácil, tropa Nada Você vai começar, tipo... Saber os bagulhos, tá ligado? Você vai fazer muita coisa Que, tipo, no fundo Depois você vai mudar Com o tempo Com o bastão do tempo Você vai mudar, entendeu? Então, tipo... Eu tô jogando agora no emulador, ó Mano Pra quem... Pra quem me conhece, velho Quem vê eu jogando no emulador Velho Eu era muito ruim, mano Eu corri assim, ó Tá ligado? Eu corri assim Então, é tipo... A gente vai aprendendo, mano A gente nunca nasce Sabendo das coisas, tá ligado? Então, rapaziada Eu já espero que vocês Deixem o like aí E se inscrevam no canal Tá ligado? Porque isso vai me influenciar muito E vai me ajudar muito aqui Com meus vídeos Que eu vou tentar soltar Dia assim, dia não Tá ligado? Por conta das lives também Que tá dando... Tá dando super certo E é muito cansativo Então, tipo... Por enquanto vai ter vídeo só Dia assim, dia não Tá ligado? Eita Os caras é costinha, meu parceiro Não dá, irmão Tá ligado, minha tropa? Então, ó Já vai deixando um like Se inscrevendo aí no canal Olha o cara de Alp Eita Chamou na Alpzera Não dá, irmão Não dá Não dá Não dá, irmão Ainda? Os caras ainda vão ganhar de nós, mano Pô Aí é pizza Vamos tentar ganhar essa partidinha Pelo menos, minha tropa Tá ousado Tá ligado? Então, ó Já tô mandando bem Tô mandando bem no... No emulador, tá ligado? Pra quem não sabia jogar Até que tô... Tô desenrolando E é isso, minha tropa Vai deixando um like Se inscrevendo aí no canal Vamos que vamos Então, se você tem um sonho Foca pra assistir, tá ligado? Não vai ser fácil Vai ter dia que você vai tá cansado Vai ter dia que você não vai querer levantar Vai ter dia que você vai tá alegre Vai ter dia que, tipo, a galera vai te surpreender Seja por conta de lives Seja por conta de números Que você conseguiu alcançar Metas, tá ligado? Então, tipo, sempre coloca uma meta na sua vida Tá ligado, tropa? Hoje, tipo, eu quero bater tal inscritos Hoje eu quero fazer quantas horas de live, mano? Entendeu? Nunca, tipo, faço só... Só pra fazer, tá ligado, tropa? Primeiro de tudo Você tem que amar o que você faz, tá ligado? Primeiro de tudo, mano Então, é isso, tropa Eu acho que... Acho que o banner da Garena um dia vai vir pra gente, tá ligado? Não sei se tá perto Não sei se tá longe Porém, a gente tá batalhando pra tentar conseguir Demorou, minha tropa? Deixa eu salvar o mano aqui Senão, vai ficar xingando nós Tomou umas que dói essa daqui Pronto Só bora Tentar ganhar aí, minha tropa Tentar ganhar Esse cara puxou a alpe, velho Olha lá o cara, olha lá Olha o gerinho do pai, olha o gerinho do pai Insano, meu pivete Não dá Não dá, Maelen Só bora, só bora Tentar combater uma ali Olha, mano Botou o gel bem na hora Drop Boa Meu barum 1 Vocês tem cara a costa, velho Tem uma ali que eu avistei Tem uma ali que eu avistei O meliante ali, hein? Ai Olha os cara, mano De alpe Boa, minha tropa Boa Puxei a alpe 4 bala Beleza Entendeu, rapaziada? Então, mano Motivacional pra vocês aí Mano Corra atrás do seu sonho Tá ligado? Porque, mano É... Não vai ser fácil Tá ligado, tropa Não vai ser nada fácil Mas já vai tá dando certo Já Só de você ter começado Entendeu, rapaziada? Eu só queria agradecer Todo mundo que tá assistindo as lives Tá acompanhando os vídeos Que vai fortalecer muito o canal Aqui, de verdade Demorou, tropa? Compartilha, então, esse vídeo aí Pra galera saber Como você quiser Se você quiser ser um influenciador Da Garena Ou alguma coisa assim Compartilha esse vídeo Deixa o like Demorou que vocês vão me fortalecer muito É... Espero que o Ban Angelical Venha aí algum dia Pra gente poder estar ajudando vocês aí Com o código também Tá ligado? Que a galera gosta de código, né? Demorou, tropa? Então a gente tá batalhando todo dia Fazendo as lives aí Demorou? Compartilha esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra fortalecer muito Tem uma mulherzinha aqui Eita Mano, esse gelinho aqui não dá, tropa Não dá Ah, tropa Deitei um Tem um lá atrás Olha o gelinho Olha o gelinho do Elton Olha o gelinho do Elton Olha, finalizou, mano Ah, não Cadê meus amigos? Pô, ainda perdemos essa Meu pivete Ah, não Não dá, irmão Não dá Olha o gelinho agachado O moreno A levou a melhor Aí é pizza Aí é pizza Minha tropa Mas, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Demorou? Ó, compartilha esse vídeo Pra todo mundo aí Vamos que vamos Rumo aí, ó Pegar o bonus Ele caiu, meu parceiro Tamo junto Até a noite, tropinha Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tamo junto Faixa, abraço Tchau, tchau 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 Tchau